Dentro de você bate um coração Tão inseguro, tão carente De um toque de amor Paz e salvação Lado a lado estão Te pedindo uma chance Só pra tentar Te fazer feliz E mostrar que o amor Pode mudar Completamente Teu coração Para sempre Olha, me dê sua mão Levanta do chão É que a cabeça Fica dentro de você A paz desse amor Que vem do alto Dentro de você bate um coração Que não quer mais chorar ao som de uma triste canção Jesus e o Pai Lado a lado estão Te pedindo uma chance Só pra tentar Te fazer feliz E mostrar que o amor Pode mudar Completamente Completamente Teu coração Olha, me dê sua mão Levanta do chão É que a cabeça É que a cabeça É que a cabeça Fica dentro de você A paz desse amor E vem do alto E vem do alto E vem do alto É que a cabeça Obrigado.